Fabinho Divulgações Qualidade incombra Daniela dos teclados ao vivo Jot e funk Pivete é sal Olha as plumadas passando mal Que legal, hoje tem já acionei o canal Tá nevando em Fortal Já resgata o Manaus, mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina Cortando a lombra Pejôzinho Titãzinho vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadradão na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no supermundo Da hora tu vai acabar tomando susto Pode o caminhado, elemento Eu passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra combar Duas e atura Fortalcite é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada o clima muda Vai passar na frente, a máquina te costura Ela te costura Quadradão na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no supermundo Da hora tu vai acabar tomando susto Quadradão na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no supermundo Da hora tu vai acabar tomando susto Vai no DT Vai no DT Sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no supermundo Da hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, elemento Eu passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra combar Duas e atura Fortalcite é uma mistura Morando na praia E mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada O clima muda Vai passar na frente A máquina te costura Ela te costura Quadradão na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no supermundo Da hora tu vai acabar tomando susto Quadradão na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no supermundo Da hora tu vai acabar tomando susto Estoura aí, estoura aí Daniel dos Teclados ao vivo Vai gravando com as leis CDs Fotoca Fabinho Divulgações Qualidade Incomparável Fabinho Divulgações Qualidade Incomparável Daniel dos Teclados ao vivo Novinha louca me olhando Ai que tarada Tá piscando o olho Ela quer dar uma sentada Hoje vai dar bom Porque eu sei que ela vai querer Novinha, vamos pro escuro O que que você vai fazer? Novinha louca me olhando Ai que tarada Tá piscando o olho Ela quer dar uma sentada Hoje vai dar bom Porque eu sei que ela vai querer Novinha, vamos pro escuro O que é que você vai fazer? Diz Você passa pra você Loquinha caçou pra você Mete, mete nos gurinhos Vem, 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 foda Você passa pra você Loquinha caçou pra você Loquinha caçou pra você Loquinha caçou pra você Você dá pra você Loquinha pra você Só calta o carinha que já Novinha louca me olhando, ai que tarada Tá piscando o olho, ela quer dar uma setada Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer Novinha, vamos pro escuro, o que que você vai fazer? Novinha louca me olhando, ai que tarada Tá piscando o olho, ela quer dar uma setada Hoje vai dar bom porque eu sei que ela vai querer Novinha, vamos pro escuro, o que que você vai fazer? Você tá só pra você, o que que é só pra você? Mete, mete no escuro, então vem ver, vem e fudei Você tá só pra você, o que que é só pra você? Mete, mete no escuro, então vem ver, vem e fudei Você tá pra você, o que que é pra você? Só tá com carinha que eu já tô, ó, ó Você tá pra, 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 pra você? Você tá pra, 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 pra você? Isso aqui já foi o papai, estourou o papai, vai, vai Daniel dos Teclados ao vivo Família o tipo da ciência A Betinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava Só eu disse que tava em casa igual é a cena, bebê O que tu acha aqui em casa? Um filmezinho no quarto em brasa do tipo Herói sem capa só vai dar eu e você E só vai dar eu e você É cinquenta tons de cinza, tô metendo com vontade E você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer você sentando com maldade Putaria de verdade com toque de sacanagem Só eu que sei fazer É cinquenta tons de cinza, tô metendo com vontade Você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer você sentando com maldade Putaria de verdade com toque de sacanagem Só eu que sei fazer Então deixa acontecer Estoura aí, estoura aí Olha o DT Olha o parceiro David Bruno Estoura da pressão, toca aí A Betinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa igual é a cena, bebê O que tu acha aqui em casa? Um filmezinho no quarto em brasa do tipo Herói sem capa só vai dar eu e você E só vai dar eu e você É cinquenta tons de cinza, tô metendo com vontade Você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer você sentando com maldade Putaria de verdade com toque de sacanagem Só eu que sei fazer É cinquenta tons de cinza, tô metendo com vontade Você na agressividade vai me enlouquecer Então não para de gemer você sentando com maldade Putaria de verdade com toque de sacanagem Só eu que sei fazer Então deixa acontecer Então deixa acontecer Olha o DT Olha o DT JF Estoura o papai Pressão é o meu fim Vai gravando Wesley CDs Estoura o Fabinho divulgações Qualidade Incomparável Fabinho divulgações Qualidade Incomparável Olha o DT Olha o DT Shopify Alô Lucas da Mídia tamo junto hein Isso aqui é mais um da firma Vai Recebi um convite pra uma farra diferente Vai ter chuva de tcheca, vai me envolvendo Eu já tô muito louco e também tô na maldade Vou te socar com força, te deixar com saudade Vou te socar com força, vou te deixar com saudade Vai ter chuva de tcheca, vai me envolvendo 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 Chama, chama, recebi um convite pra uma farra diferente Vai ter chuva de tcheca, vai bem envolvente Eu já tô muito louco e também tô na maldade Vou te socar com força, te deixar com saudade Vou te socar com força, vou te deixar com saudade Mas que novinho charmoso, o que mete gostoso E seu charma vem de novo Se tiver disposto é só piro pro cartão Mete compressão, é só piro pro cartão Mete compressão, mas que novinho charmoso O que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só piro pro cartão Mete compressão, é só piro pro cartão Mete compressão, mas que novinho charmoso O que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só piro pro cartão Mete compressão, é só piro pro cartão Mete compressão Chama, Daniel dos Teclados ao Rio Piseiro, Cariri e a minha página tão junto A do robô do sul, todo de balagões Fabinho Divulgações Qualidade Incomparável Fabinho Divulgações Qualidade Incomparável Daniel dos Teclados ao Rio Ela é louca de tesão e eu botando com carinho Não pode gritar, amor Tem que gemer bem baixinho Que o coroa tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Gostar, pedir transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É pra furvar pôr no celinho Bem devagarinho Está aqui de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É pra furvar pôr no celinho Bem devagarinho É pra furvar pôr no celinho Ela louca de tesão e eu botando com carinho Não pode gritar amor, tem que gemer bem machinho Que o coroa tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Mas tá a fim de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É papo, vá pro telhinho Bem devagarinho Mas tá a fim de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É papo, vá pro telhinho Bem devagarinho É papo, vá pro telhinho Vem devagarinho, 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 devagarinho no selinho É pra provar com o selinho, vem devagarinho, 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 devagarinho no selinho Vai! Vai o Carvalho de divulgações, tamo junto! Toca aí, parede, a exceção da Loh Anderson Vai, se chame de divulgações, se chame da mídia Tudo com DT, tudo com DT, divulgações, humanidade incomparável J.P.B. Daniel dos Tempados ao vivo J.F. Estou mais um, por favor, vai no DT, vai no DT Dei de cara com a novinha, no forró de favela Ela tava bem louca e eu baforei com ela Cachaça na mente, lança e lolol na mão Hoje aqui em casa vai ser sofrer, não é trazendo O DT, mas que se bagança, saca tudo, não é porra A sacana minha, esa jocaloi Toca aí, paredão, deter, tamo junto Carreta, moça, vou Pajós, Luís, estourou, papai Dei de cara com a novinha, no forró de favela Ela tava bem louca e eu baforei com ela Cachaça na mente, lança e lolol na mão Hoje aqui em casa vai ser só penetração Mas, 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 mas Mas, 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 mas Vamos no restaurador Popocê, vai Vai do DT Daniel Dostra, quadro ao vivo Toca o shot e funk Toca o shot e funk do DT Vai Já faz três dias que eu estou brigando com o coração É que ele tem o costume de se apaixonar por quem não presta E isso me destrói, eu passo os dias todos chorando no chão É que eu sou fraco demais e sempre caio nessa ilusão Então vai embora da minha vida, eu odeio despedida Mas se resolver ficar, prometa que não vai me abandonar Eu quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer Eu não aguento mais essas bebidas, será assim se o dia vai parar? Porque eu quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer Eu não aguento mais essas bebidas, será assim se o dia vai parar? Porque eu odeio amar você Já faz três dias que eu estou brigando com o coração É que ele tem o costume de se apaixonar por quem não presta Isso me destrói, eu passo os dias todos chorando no chão É que eu sou fraco demais e sempre caio nessa ilusão Então vai embora da minha vida, eu odeio despedida Mas se resolver ficar, prometa que não vai me abandonar Eu quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer Eu não aguento mais essas bebidas, será assim se o dia vai parar? Porque eu odeio amar você Porque eu odeio amar você Porque eu odeio amar você J.F. Estourou papai Ela falou que não ama, não envolve sentimento Do geral na favela e pros guris eu só lamento Nos maloca é só sentada, sentada violenta Vou te socar com força, eu quero ver se tu aguenta A minha droga do navai é um dia Uma vida da quebrada, bota a cor de não malandro Minha cereca é de mel, eu nem tentei, já tava mal Futei pra focar as ideias, por malandro Foi soca, soca de ai que delícia, mas soca Anda com o preto e o DF cai de boca Foi soca, 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 foi soca Ela falou que não ama, não envolve sentimento Do geral na favela e pros guris eu só lamento Nos maloca é só sentada, sentada violenta Vou te socar com força, eu quero ver se tu aguenta A minha droga do navai é um dia Vai falando aí, eu tô cansado, fala Minha cereca é de mel, eu nem tentei, já tava mal Futei pra focar as ideias, por malandro Foi soca, soca de ai que delícia, mas soca Dá pro ver do DF, cai de boca Foi soca, soca de ai que delícia, mas soca Dá pro ver do DF, cai de boca Foi soca, foi soca, foi soca, foi soca, foi soca, foi soca, foi soca É soca, 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 é soca Vai, é pra tocar no paredão Alô, Júlio, C10, popoca, ei Chama, Londres, C10 Rd7, C10, Blancs, C10 Carreta, moça, fô, popoca, ei Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Bebê tá linda, pê tá gata, pê tá trabalhando Dá pro ver com o fruto, você tá na banquilo E pra lutar de bala, pra lutar de gato Vai, joga, joga, vai, garota Vai, joga, 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 joga Vai, joga, joga, joga Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Impressionante o controle que ela tem da rava Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada, da sua sentada Diz aí! Bebê da linda, pêta gata, pêta tamar adriol E pro fúbio, a sentada é a piroca E pra mim bate bala, cala, e pra mim bate gato Buki, bub, 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 bub Verdelete vaká Vai Bruno, se deseja dos a homens Aristêa não importada Farme o Chocfunk Jotfunk Vai no DT, vai no DT Jotfunk, o rei já era Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela A mãe dela me odeia, o pai quer eu na cadeia e eu quero o coração dela O pai dela já tá de rogada, engravatado e não quer me ver com ela Desculpa aí doutor, eu não tenho culpa se ela gosta dos favelas Eu vinha lá de longe, me enganhou num bonde porque eu estava cheio de prata Perguntou meu nome, brisou na minha Julieta e no meu cabelo de rasta Cheia de tensão, pegou na minha mão, me levou pro corredor da casa Tomou no meu copo, fumou do meu baseada, ela agamou, foi no quebrada Toda sexta-feira ela me liga no radinho querendo sair comigo Me desculpa linda, tô no corre, eu te retorno e mais tarde falo contigo Oh, 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 oh Ô prisão, favela sinistra Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu só cria? Daniel dos Teclados Bota o chato em fã, bota o chato em fã que eu detei Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela A mãe dela me odeia, o pai quer eu na cadeia, eu quero o coração dela O pai dela é chata, advogado, engravatado e não quer me ver com ela Desculpa aí doutor, eu não tenho culpa se ela gosta dos favela Eu vi ela de longe, ela me ganhou no bonde porque eu tava cheio de prata Perguntou meu nome, brisou na minha Julieta e no meu cabelo de rasta Chegou de tensão, pegou na minha mão, me levou pro corredor da casa Tomou no meu copo, fumou do meu bar e a dela gamou, foi no quebrada Toda sexta-feira me ligava no raidinho querendo sair comigo Me desculpa linda, tu não corre, eu te retorno e mais tarde falo contigo Oh, roubou o meu coração Oh, amudo em cadeia ou prisão Oh, favela sinistra Sua família me odeia Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria Oh, roubou o meu coração Oh, amudo em cadeia ou prisão Oh, favela sinistra Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria J.V.C.D.S. comigo, é nóis Oh, roubou o meu coração Oh, roubou o meu coração